O meu nome é Isis, eu sou aluna de graduação no ensino superior e eu sou pesquisadora do WASH. O meu tema de pesquisa foi a iniciação científica no ensino médio, envolvido com temáticas sociais e questões comunitárias. A intenção dessa pesquisa era justamente compreender como que iniciativas como essa, como a iniciação científica, aplicadas já no ensino médio podem contribuir para o desenvolvimento do aluno e para o seu envolvimento nessas temáticas sociais e o envolvimento dele também com as questões que envolvem a comunidade que ele está inserido. A minha carreira científica começou mediante o convite de um professor durante uma aula em que ele apresentou o projeto e me interessou muito, muito mesmo. Eu pretendo seguir nessa carreira, no decorrer da minha formação, pesquisando sobre temas que envolvem a educação, mas também, principalmente, sobre temas que envolvem desigualdade social. Eu queria muito fazer um convite para todas as meninas e mulheres para adentrarem nesse meio que é a carreira científica, que é o meio acadêmico-científico, porque ele é um meio majoritariamente ocupado por homens. Então, a gente precisa ocupar esse espaço. É muito importante que a gente ocupe esse espaço. Queria finalizar agradecendo e parabenizando todas as mulheres e meninas pelo Dia Internacional da Mulher na Ciência, da Mulher e da Menina na Ciência, e agradecer pela oportunidade de participar desse programa junto com nós. Muito obrigada!